Ano passado eu só vivi de Quilabia Este ano eu quero trabalhar João Lourenço me arranja seu emprego Eu quero mudar de vida Ano passado eu vivi de Quilabia Este ano eu quero trabalhar João Lourenço me arranja seu emprego Eu quero mudar de vida Opa, 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 opa João Lourenço, nosso presidente Eu quero mudar de vida Opa, 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 opa Opa, 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 o Esse ano eu quero trabalhar, nossos governantes olham nossa situação Queremos mudar a nossa vida, oh pai Oh pai, oh pai João Loureço, nosso presidente Eu quero mudar de vida Oh pai, oh pai João Loureço, nosso presidente Eu quero mudar de vida Eu quero mudar de vida Manuzé, não chora muito, João Loureço tá trabalhando Prometeu nos dar emprego, nossa vida vai mudar Manuzé, não chora muito, João Loureço tá trabalhando Prometeu nos dar emprego, nossa vida vai mudar Oh pai, oh pai João Loureço, nosso presidente Eu quero mudar de vida Eu quero mudar de vida Oh pai, oh pai João Loureço, nosso presidente Eu quero mudar de vida Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai João Loureço, nosso presidente Eu quero mudar de vida Oh pai, oh pai João Loureço, nosso presidente Eu quero mudar de vida 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 Eu quero mudar de vida